Recentemente eu vim pesquisando diversas skins para o CS2, algumas skins que estão valorizando e outras dão. Decidi fazer uma pesquisa por completo e encontrei diversas e diversas skins para vocês, só que decidi selecionar apenas 7 skins para vocês, tá bom? Que são skins de pistol, né? E depois eu vou fazer skin de todas as armas, mas basicamente agora eu tô fazendo de pistols. Muita gente gosta de USP, muita gente gosta de Glock, Desert Eagle, etc. Então eu acredito que as USPs que eu vou falar aqui tem um grande potencial também de estar valorizando, tem um grande potencial de estar crescendo. Então, você que é novato por aqui e não conhece o canal Dentista SGO, aproveita aí, mano, pra acompanhar, porque eu vou trazer os próximos vídeos, vai ser basicamente disso aí. E no vídeo de hoje eu vou aproveitar que a gente já tá nesse embalo aqui, vou fazer o sorteio de uma pistol. Hoje eu vou fazer um sorteio de uma USP TORQ. Pra você participar é muito simples, é só você deixar o like aqui abaixo, se inscrever aqui no canal e a gente, até o final do ano, eu quero bater 100 mil inscritos nesse canal. Será que nós conseguem? Não sei, depende não só de mim quanto de vocês. Quem é novato por aqui já aproveita, é nóis e vamos lá, galera. Bom, galera, a primeira skin que eu vou mostrar pra vocês é uma USP White Oat. Basicamente é a USP branca, pra quem não sabe. Essa skin é um pouquinho cara, mas ela tá numa média assim, se você quiser comprar uma skin mais barata, você consegue comprar por 17 dólares e também ela pode chegar até mesmo 165 dólares. É muito dinheiro essa realidade, mas só que é uma skin que tá em muito valorização por conta do CS2 e por conta da qualidade que ela fica dentro do CS2. Mas é o seguinte, a skin monocromática no Counter Strike recebe uma atenção especial por parte dos colecionadores, especialmente com desgaste do nível Factory New. Basicamente, essa própria frase aqui já resume mais ou menos o que vocês, do que o vídeo tá baseado, que é o seguinte, em skins que estão valorizando de USP, no caso essa USP aqui tem uma grande chance de valorizar por conta do nível que ela é, que ela pode ser feita vários crafts e etc, tá bom? A razão para isso é o fato de ficarem particularmente bem com os adesivos de um tipo ou de outro, que se tornam por si só a peça central da arma. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Bom, galera, seguindo aqui em mais uma skin interessante, que eu acredito que seja, né? Eu gosto muito dessa skin que é a USP Neonoyer. Eu não sei falar muito isso, eu sempre dou uma engasgada, eu acho que é Neonoyer. Mais ou menos isso, né? Basicamente, hoje ela se encontra no valor de 12 dólares, tá bom? É uma skin que não é tão cara assim, né? Deixa eu só ver o valor dela e conferir novamente. Essa USP Neonoyer, galera, ela pode ser encontrada por uma média de 60 e poucos reais, tá bom? Porque ela é fio de testes, então fio de testes é um pouco mais cara. Mas você pode encontrar ela um pouco mais barata sendo Battle Scare ou coisa do tipo. Por conta que essa USP em si é uma USP interessante, mas barata ao mesmo tempo. E ela pode valorizar muito porque é uma skin que mesmo com alto nível de desgaste, ainda ela fica bom, tá bom? E isso a gente tá falando basicamente que essa skin tem muito negócio de start track, isso aí. Bom, galera, eu basicamente já falei duas skins extremamente caras e agora eu vou falar de uma interessante e barata pra vocês. Se não puder pagar a print screen, a Tictor Hell em preto predominante é uma boa alternativa para si. 10 dólares para o mínimo de desgaste e start track. 10 dólares, você vai pegar uma skin com o mínimo de desgaste e ainda start track. Basicamente, galera, agora estamos aqui com nada mais e nada menos que a USP Tictor Hell. Bom, a tradução eu não vou nem traduzir, vamos deixar de lado. É uma tradução não muito boa, mas como vocês podem ver, você pode encontrar essa USP por 0.23 centavos. E você pode encontrar no máximo Minimal Year, Field, Star Trek e muitas outras opções por apenas 10 dólares, mano. Essa skin está extremamente top e pode sim valorizar muito no CS2. Eu estou falando muitas skins caras, então a partir de agora eu vou falar só mais skins um pouco mais barata, tá bom? Bom, eu já falei de muitas USP e etc. Agora, galera, a gente precisa falar de Glock. A gente tem, você já falou tanta USP, a gente precisa também jogar de TR. Qual uma que você indica? Bom, galera, saiu diversas USP. Eu não vou pegar a USP mais barata e vou passar pra vocês aí que estão querendo comprar uma USP. Não vou, mas também não vou passar mais cara. Então eu decidi achar uma aqui no peso ideal pra mostrar pra vocês uma skin interessante. O caso dessa daqui que eu tô falando é a Glock 18 Snake Attack. É a Glock, mano, muito lindinha, tá bom? A Glock 18 Snake Attack não será considerada uma skin formidável, porque as figuras engraçadas de cachorro quente, hambúrgueres, batatas fritas, em resina, Epox dificilmente assustarão alguém, mas impressionarão definitivamente com a sua fofura. Resumindo, é uma skin que não é uma skin intimidadora. E sim uma skin fofa, mas ela é barata e ela tem grandes chances de valorizar também dentro do CS2. Por esse motivo, por ser fofa, engraçada, etc. Mas, Denny, quanto que você encontra aqui hoje no mercado? Essa Glock, né? Hoje, galera, você pode encontrar ela por 2 dólares, nem 10 reais, no desgaste, tipo assim, fio de teste, né? Agora, se você quiser uma Star Trek, Factory New, que não sei o que lá, que trem todo, você pode encontrar ela por 70 dólares. Eu não sei se essa informação está correta, mas, assim, eu quero mostrar pra vocês o valor dela fio de teste. E agora, Factory New, não é por isso que vocês vão gastar muito numa Glock da vida. A não ser que vocês tenham muito dinheiro, né, mano? Dando sequência a skins baratas, Glocks baratas, entre outros, agora a gente vai falar da Glock 18 Royal Legend. É basicamente uma skin extremamente barata, é a Glock mais baratinha, assim, do momento ou não, né? Mas é uma Glock muito bonita que fica no CS2 também. Se você souber craftar itens de CS, você vai conseguir pegar uma skin como essa e deixar ela extremamente fantástica como qualquer outra. A Glock 18 Royal Legend não é apenas uma das skins econômicas da nossa seleção, mas também bastante colorida graças aos seus punhos laranjas e a gravação em metal. Basicamente, a gente tem dois coloração nessa skin. A gente tem uma parte de metal e tem uma parte laranja. Ela basicamente veio da caixa Operação Wildfire Case, né? E é uma skin extremamente bonita, principalmente pelo preço, né? Que é 1.32 dólares e até mesmo 22 dólares na melhor condição. Eu achei interessante essa skin, acho que eu compraria tranquilamente. E, galera, a gente tá aproveitando que tá falando dessas skins, aproveita pra também comentar se vocês gostariam de ver essas skins lá na loja da Twitch. Twitch.tv.dnxcsgo1, tá bom? Segue o DNX lá pra não perder as lives, farmar pontos e ganhar skins, tá bom? Bom, galera, agora vamos pra sexta skin, que é uma das skins que eu particularmente estou usando bastante, que é a P250. P250, pra quem não conhece, a P250, que eu vou mostrar hoje pra vocês, a skin de hoje, ela tá custando uma média de 1.32 dólares também, na pior condição, entre aspas. Mas é nada mais, nada menos que a skin Azimov. A P250 Azimov de 1.32 dólares, não adianta, galera. É muito bonita e muito barata. Lembrando que ela também está na qualidade épica, então já é muito top, né? As skins Azimov ficarão para sempre associadas à era do Counter-Strike, de 2015 a 2017, quando a WP Azimov era quase a skin mais popular e reconhecida de todo o jogo. A P250 Azimov pode, muito bem, evocar um sentimento de nostalgia para ti também. Como falei pra vocês, uma skin extremamente barata e bonita, tá bom? Bom, galera, vamos pra última skin. Eu já acho que falei de quase todas as pistas, se não, quase, né? Basicamente, agora eu vou falar pra vocês da Desert Eagle. Bom, galera, tem diversas skins que eu posso recomendar pra vocês, mas nada seria melhor do que uma Desert Eagle ou Chama Corruída. Essa skin é extremamente barata, tá, galera? Você pode encontrar ela por R$1,00 apenas. R$1,00 apenas. É a capa desse vídeo, né? Testada em campo. Mano, extremamente fantástica. Você pode pegar ela com adesivo. Ah, Dene, eu não tenho nenhum real. Tem na loja da Twitch.tv do DNX, tá bom? Então, se você quiser participar e quiser resgatar, é só assistir e trocar pela skin, tá bom? Resumindo, galera, já falei todas as skins aqui pra vocês. São 7 pistas. Eu posso fazer de outras skins, se vocês quiserem. Deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal e espero vocês aqui num próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.